Olá, garinha! Nessa sequência de vídeo, falar aqui sobre o terceiro inimigo da alma, pra você abrir o olho, você sabe que Rony é um observador, pra que você possa compreender as estratégias do inimigo e entrar nessa guerra, nessa luta para vencer. Então, está acontecendo o curso, como você já sabe, as aulas já estão aí no canal. Se você perdeu alguma delas, você pode ver. E você que está vendo, você pode rever também, pra tirar alguma dúvida, alguma conclusão de alguma coisa. Todo sábado e domingo, três da tarde, já está perto da conclusão, gente. E você sabe que nós estamos precisando de você pra alcançarmos as nossas metas dos primeiros mil inscritos do canal. Nos ajude! Vamos ao vídeo e roda a vinheta! Então, olha aí, gente! Você vendo esse vídeo, você vai estar nos ajudando a concluir essa obra de construção, que nós vamos estar prestando um serviço social muito grande à sociedade. Se inscreva no canal, veja o vídeo completo, deixa o seu like aqui, tá certo? Então, gente, terceiro inimigo da alma. Já falei pra você que, segundo São João da Cruz, o primeiro inimigo da alma é a carne, ou seja, somos nós mesmos, nós mesmos. É uma luta interior contra nós mesmos, contra nossas vontades, contra nossas ações, pensamentos, atos e omissões. E o segundo inimigo da alma, dito pra você, é o mundo, com as suas ideologias, as suas pregações, as suas doutrinações, os maus livros. E a gente tem que estar atento ao que entra na nossa casa e filtrar o que é bom e o que é ruim. São Paulo vai dizer isso. Experimentar aí de tudo, ficar aí com o que for bom. Ou seja, nós temos que saber filtrar as coisas e ficar com o que é bom. Nesse terceiro vídeo, falar sobre o terceiro inimigo da alma, que é quem? Que é quem? Que é quem? Que é o diabo. E você, Satanás. Gente, e hoje nós vivemos num mundo onde essa realidade desse ser perverso e pervertido, que o Papa Leão XXIII denominou assim, hoje ele é tão negado à existência do diabo. Automaticamente, quando você nega a existência desse ser, você automaticamente já joga pra sua mente que você pode fazer tudo que não tem consequência. não existe guerra entre o bem e o mal, não existe isso ou aquilo, não existe essa batalha que eu aqui estou tentando mostrar pra você. Então, negar essa verdade é um perigo que pode nos causar danos eternos. Imagina você, gente, historicamente falando, o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo, exerceu seu plano de amor e salvação, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Tudo isso por amor a mim e a você. Imagina você, se não houvesse essa batalha entre o bem e o mal, se não houvesse esse ser perverso e pervertido. Teria necessidade de, historicamente, tudo isso ter acontecido? Então, é uma maneira simples de você raciocinar e perceber que a vida do homem aqui nessa terra é uma luta, é uma batalha. E existe um adversário, existe um inimigo. Olha bem, é tão provado que, historicamente falando também, pois a Bíblia, apesar de ser um livro de fé, mas também é um livro histórico, o que tem de verdades escrito aqui também é comprovado pela história. Tem algumas coisas que são acreditadas pela fé nestas palavras que salvam. No capítulo 4 do Evangelho de São Mateus, vai mostrar justamente esse ser que foi tentar o próprio Deus. É louco mesmo! Foi tentar Jesus, que humanamente falando, diz a palavra que depois do batismo ele foi para o deserto. O Espírito Santo conduziu ele ao deserto, onde lá ele passou 40 dias e 40 noites, jejuando, orando. E depois disso, o corpo de Jesus, ele se sentiu fraco. E aí diz a palavra que o diabo veio tentá-lo. E ele tentou. No ser, no ter e no poder. É as coisas que hoje, basicamente, a humanidade é tentada a buscar o prazer desordenado, buscar o poder de maneira covarde e procurar ter bens, enfim, nesse mundo globalismo cheio de consumismo. Os apóstolos pediam para que Jesus pudesse estar ensinando eles a rezar. Então Jesus ensinou a oração universal, que é a oração do Pai Nosso. E no final da oração do Pai Nosso, como é que diz? Não nos deixeis cair em tentação. Quer dizer o que é isso, gente? Que a tentação vem. Que a tentação é uma realidade. Porém, nós, você já viu aí nos vídeos anteriores, que nós temos esse inimigo, mas ele não pode nos obrigar a fazer nada. Ele apenas tenta. Ele apenas põe na nossa frente a ocasião para que nós caiamos em pecado. Mas ele não pode invadir a nossa liberdade. Somos nós, na nossa escolha pessoal, na nossa liberdade, que nós aderimos ao bem ou ao mal. Nas palavras que salvem, na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 5 e no versículo 8, escuta bem como as palavras que salvam diz. Então a palavra vai dizer, gente, que nós temos um adversário que se comporta como o leão que ruge procurando a quem devorar. E São João Maria Vianê, ele vai comparar com um grande cachorro bravo, que está amarrado. Ele só consegue morder quem se aproxima dele. Por isso que São Pedro vai dizer, ele é como o leão que ruge, rodeando, rodeando, procurando um meio, procurando uma estratégia. E aí, no âmbito da fé, no âmbito da espiritualidade, nesse âmbito espiritual da vida da gente, como é que ele age? O diabo, ele fica nos rodeando, procurando uma fraqueza nossa. Quando você já não cai mais em determinados pecados, então ele fica procurando outra maneira de lhe tentar para você cair. Mas a luta dele é essa, a luta dele, como uma vez ele falou para Santo Antão. Santo Antão era um padre do deserto e ele ali vivia uma intimidade, uma ligação muito íntima com Deus. Em um determinado dia, o diabo se materializou na presença dele e disse para ele assim, Então, meu único objetivo aqui, enquanto vida você tiver, é lhe tirar da presença de Deus. Veja gente, a estratégia do diabo. O objetivo dele é nos retirar, é nos tirar da presença de Deus. Então nós temos que resistir-lhes na fé. Temos que ter fé, temos que acreditar de que nós podemos resistir e sairmos vencedores. Então aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, segundo o São João da Cruz, mostrei para você os três inimigos da alma. A carne, o mundo e o diabo. E aqui, neste vídeo, mostrei para você o veneno. No próximo eu vou mostrar para você o antídoto, como você vencer o diabo. E se você gostou demais desse vídeo aí, não esqueça, no final agora, deixar o seu like, aperta o dedinho aí no joinha. Compartilhe esse link desse vídeo com seus amigos, para que nós possamos atingir a meta, gente, dos primeiros mil inscritos. Afinal de contas, nós estamos aqui evangelizando, e esse canal tem o objetivo, para a conclusão da casa de missão da comunidade de evangelização Fonte de Vida. Nos ajude, hashtag tamo junto, gente. Foi boa!